Um, dois, três palavrinhas! Com as mãos e até com os dedos dos pés Vou daqui pra frente ou então em revés Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Contando até dez Contando até dez Olha que legal, já sei contar até dez Conto com as mãos e até com os dedos dos pés Volto daqui pra frente ou então em revés Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Contando até dez Contando até dez Se você quiser pode contar devagarinho Eu conto bem alto, você conta bem baixinho Mas o importante é todo mundo Contar até dez Se você quiser pode contar devagarinho Eu conto bem alto, você conta bem baixinho Mas o importante é todo mundo Contar até dez Contando até dez Contando até dez Quero ver você contando comigo agora, hein? Vamos lá! Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Contando até dez 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 Oi, amiguinho Antes de ir para o próximo vídeo Baixe agora o nosso aplicativo de jogos do Três Palavrinhas No celular E se inscreva no nosso canal Vamos nos divertir muito juntos!